Para lembrar a importância da data, o Programa de Controle à Tuberculose fez uma mobilização no calçadão do centro de campos para envolver a população na luta contra a doença. Panfletos, explicativos e orientação foram dadas a quem passava pelo local. Atualmente, cerca de 200 pacientes estão em tratamento. Os exames e o tratamento são gratuitos e o atendimento é feito por uma equipe multidisciplinar. Os principais sintomas da tuberculose, o que a gente chama mais atenção, quem está tossindo há mais de três semanas, quem está com perda de peso, está com falta de apetite, esses são os sintomas mais importantes. Febre ao entardecer, esses são os sintomas mais importantes da tuberculose. Hoje a tuberculose tem cura, o tratamento hoje dura seis meses. Tanto o tratamento como o diagnóstico é feito no Programa de Controle da Tuberculose, que fica atrás do Hospital Geral de Guarulhos, a gente orienta a população que está tossindo há mais de três semanas para procurar o programa, fazer o exame, que a gente chama de baciloscopia, que é o exame de escarro. E esse exame como é feito? É imediato o resultado? Isso, o resultado sai em torno de uma hora após. Em campos, o Programa de Controle da Tuberculose funciona atrás do Hospital Geral de Guarulhos, de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às dezenove horas. A coordenadora informa ainda que quem quiser realizar o exame para ter um diagnóstico se está ou não com a doença, deve ir sempre no período da manhã. O resultado do exame realizado é disponibilizado no mesmo dia.